Saudações amigos, eu sou o Cristiano Gonçalves e esse é mais um programa com Tato OVNI Ufologia. Então gente, hoje nós vamos exibir aí um vídeo que foi encaminhado pela minha amiga Kátia Freire. Ela me encaminhou esse vídeo cujos autores são lá de Campo Grande, são objetos voadores não identificados, filmados por esse casal. E segundo eles, eles contaram pra Kátia que tá aparecendo constantemente e esses que nós vamos exibir hoje, digamos que foram os que se apresentaram numa altura mais baixa, mais próxima deles. Inclusive é que o áudio deles ficou muito ruim, então a gente nem vai exibir o áudio original do casal filmando lá, porque quase não se ouve nada. Mas no pouquinho que a gente conseguiu ouvir, a gente ouve um comentário dela dizendo que, olha, dessa vez eles estão bem mais baixos. O que realmente demonstrou na hora que eu vi lá o original, desse comentário que eles fizeram pra Kátia. Então vocês vão ver aí, inclusive a Kátia também tá trazendo um áudio, onde ela faz uma apresentação melhor sobre o que ela escutou dos autores. Bom gente, antes de qualquer coisa, fazer aquele pedido de sempre, se inscrevam aí no canal. A gente aqui é um canal de ufologia 100% sem sensacionalismo, tá? Seriedade total e absoluta, comprometimento com a verdade e respeito a você que tá aí nos assistindo, dedicando o seu tempo a nos assistir. Então gente, é só, você que não é inscrito, é só fazer o que o videozinho tá pedindo aqui. Bom gente, nós estamos preparando um evento. Um evento ufológico presencial na cidade de São Paulo, tá? Eu ainda não fiz um evento ufológico em São Paulo e vai ser pra mim um momento muito prazeroso. Eu tenho vários seguidores em São Paulo, você que tá aí em São Paulo nos assistindo, podem aguardar. A gente vai tá levando aí um evento, ó, previsão é pra 5 de novembro, tá? A previsão, ainda não decretamos ainda a data, mas a previsão é pra 5 de novembro. Vai ser num sábado durante a tarde, tá? Depois do almoço, almoçou, beleza? Vai lá pro evento de ufologia. Serão dois palestrantes, eu e um convidado especial, que eu ainda não vou divulgar aqui, porque ainda tem que acertar os detalhes com ele, ver se ele vai ter agenda ainda. A gente ainda não tem a resposta, né? Porque ele tem que ver se a agenda dele vai tá ok. Nós vamos ter aí lá no evento, vamos ter um coffee break, vamos ter sorteio de brindes, né? Vamos ter depoimentos do pessoal que vai estar lá compondo, né? Que vai participar. Nós temos sempre aquele bate-papo com o público, onde a gente dá voz ao público. Não é um evento comum. Eu acho que os eventos que eu proponho, geralmente, tem uma interação maior com o público. Obviamente, quem quiser se manifestar, né? Ninguém é obrigado. Tem gente que gosta de ficar só na dele assistindo e adquirindo os conhecimentos das palestras. Mas tem gente que tem uma necessidade de falar, que até gosta muito, se sente bem, poder aliviar. A gente sabe que tá ali no meio de todo mundo que é interessado no assunto e poder se manifestar. Então, a gente dá essa voz aí pro pessoal que quer falar, que quer se expor. E fica até uma coisa assim meio parecida com uma central, uma união ali de ajuda, né? De a pessoa poder destravar e soltar aquilo que tava preso, reprimido. E aí, solta ali, fala o que aconteceu com ela. Ah, fui abduzido! Já pensou? Aí é legal a gente ter esses depoimentos lá. Então, é um evento bem bacana. E as palestras serei eu com um determinado tema, que eu ainda tô vendo aqui. E o amigo convidado também vai ter, obviamente, um tema diferente do meu. Então, vão ser dois temas pra total proveito aí do pessoal. Você que é de São Paulo, se tem interesse em comparecer no nosso evento, já comenta aqui, tá? Já entra em contato comigo, tá? Porque aí, assim que a gente tiver as informações redondinhas já, eu já entro em contato direto contigo e já te coloco os detalhes em primeira mão, tá? Então, se você tá interessado, já entra em contato. Pode escrever aqui nos comentários, mas preferencialmente, fala comigo pelo WhatsApp, que é esse número que tá aqui, tá? Que, inclusive, é através desse número aqui, do WhatsApp, que você pode adquirir ele. Tá aqui, gente, nosso livro Contato OVNI, Segredos que Vêm do Céu, livro 1, tá? É segunda edição, gente, mas é livro 1 que teve gente já, que tava me perguntando. Poxa, Cristiano, você já lançou o 2, né? Caramba, eu ainda tô lendo o 1. Não, gente, é o 1 ainda, livro 1, segunda edição. Porque a gente faz uma tiragem, né, junto à gráfica, que no meu caso é autopublicação, não tem editora envolvida. Então, a gente faz aquela primeira tiragem, vendeu tudo, é a primeira edição. Aí a gente pede mais pra gráfica, porque tem gente ainda querendo. E aí a gente tem aí a segunda edição, mas é do livro 1, do primeiro livro. Então, se você tá interessado em adquirir o livro Contato OVNI, Segredos que Vêm do Céu, um romance de ficção baseado e inspirado em fatos reais, quem já leu, tá dando um retorno super positivo, feedback tá muito interessante, muito bacana. Eu agradeço de coração, porque foi feito com muito carinho, com muita responsabilidade, né? E o material, quem já adquiriu, viu aí, ó, o material de primeira, altamente profissional. Então tá aqui, gente, é só entrar em contato, tá? Com o... pelo WhatsApp, e a gente conversa, e aí vocês ficam sabendo dos detalhes pra adquirir o livro. Muito bem, então, nesse momento, vamos lá pro vídeo, mostrar o vídeo pra vocês, acompanhado aí do áudio da minha amiga Kátia Freire. Vamos lá. No dia 25 de março de 2022, uma amiga enviou esse vídeo em que ela registrou com o marido dela, por volta de 4 a 5 horas da manhã, o horário que ele levanta pra trabalhar, esse objeto, e vocês podem perceber que tem uns dois ou três objetos também próximos ali, com uma luminosidade muito grande. Apenas esse objeto começa a sair da direita pra esquerda, se movimentar numa mesma direção, e em que um momento, tem um momento que foi relatado pela minha amiga, que esse objeto meio que desce, né? E dá pra perceber que tem uma... realmente parece que ele faz esse movimento de descida, e depois segue. Pelo que eu soube, quase sempre, não é todo dia, obviamente, né? Nesse horário, muitas vezes eles veem essa luz, né? Esse objeto fazendo movimentos, enfim. E não sabemos se é satélite, pelo movimento que esse OVNI fez, acredito que não, né? Até porque parece que ele desce um pouco, enfim. E foi avistado num bairro de... O senador Vasconcelos é um bairro vizinho de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O senador Vasconcelos é um bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O senador Vasconcelos é um bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí, muito interessante, né, gente? Vocês viram lá que ficaram dois parados e o outro se locou movendo aí. A gente já deu uma pré-análise e não tem movimentos característicos de drone, tá? Muito menos satélite, satélite não se move dessa forma, não para, não faz curva. Enfim, estava bem próximo mesmo, como foi dito pelos autores do vídeo. Então, muito legal. Kátia, muito obrigado pelo compartilhamento, tá? Por ter confiado aí no nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, agradece lá aos autores do vídeo. Muito legal, valeu. E Campo Grande sempre nos reservando boas surpresas, né? Que bom. A Zona Oeste do Rio de Janeiro realmente chamando atenção, né? Para o aumento de avistamentos lá na Zona Oeste. Bacana. Então, tá, gente, no próximo programa a gente vai voltar a falar da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá? Vamos voltar, mas também vamos falar da Zona Oeste do Rio de Janeiro com um gancho em Pouso Alegre. Que é aquela cidadezinha do sul de Minas que volta e meia está nos trazendo surpresas não identificadas no céu, né? Então, beleza, gente. Muito obrigado pela audiência aí. Valeu mesmo. Se inscreve aí no canal, você que não é inscrito. Agradeço de coração. Livro Contato OVNI, Segredos que Vêm do Céu. É só entrar em contato aqui pelo WhatsApp. Valeu, gente. Um abraço, até o próximo programa. Tchau. Tchau.